Olá, a equipe de jornalismo da TVNBR esteve em Pernambuco, onde o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, se reuniram com prefeitos e também com governador do estado em Gravatá, a cerca de 80 quilômetros da capital Recife. Eles se reuniram para conversar sobre o plano estadual de enfrentamento das doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti, como a dengue, a chikungunya e o zika vírus. O Ministério da Saúde já confirmou que o zika vírus tem relação com o surto de microcefalia em recém-nascidos. Pernambuco, inclusive, é o estado que mais apresentou notificações de casos suspeitos de microcefalia 646. Até agora, são 211 casos confirmados em Pernambuco, segundo os parâmetros da Organização Mundial de Saúde. O governo federal informou que o exército já treinou 250 homens em Pernambuco para identificar focos do mosquito e que, se for preciso, usará todo o efetivo disponível no Nordeste, cerca de 25 mil homens, para combater a proliferação do mosquito na região. O Ministério da Saúde também informou que os Estados Unidos e a Europa também estão acompanhando o caso. Todas as informações sobre esse assunto você acompanha logo mais na NBR e também nas nossas mídias sociais. Até lá!